Acabou a pré-temporada. Foram três dias, 25 horas e meia de pista, para os pilotos, equipes e engenheiros verem o que precisa fazer ou o que já nem precisa mais fazer em seus carros. Os resultados gerais vocês já sabem. A Red Bull parece estar bem à frente de todo mundo, mas tem muita coisa para ser esmiuçada atrás desses dois carros, desses dois dominadores. O Sérgio Pérez fez o melhor tempo do dia, mas o melhor piloto com os pneus C3, Max Verstappen. Max Verstappen foi o único que liderou duas das seis sessões. Teve sessão de manhã e sessão de tarde a cada dia. Eu fiz uma tabela aqui legal para mostrar para vocês como foi, para a gente poder esmiuçar melhor como foi. Tudo bem, a gente já sabe que o Red Bull está na frente. Mas e depois? E atrás? Quem vem? Vamos ver? Tem uns detalhes bem legais para a gente ver. A tabela está aí. Olha isso aí. Se você for seguir pela primeira coluna, ali é a ordem de tempos, tempo absoluto. Não se considera tipo de pneu, não se considera quando foi feito, se foi de manhã ou se foi de tarde. Dentro dos pneus, vocês sabem, o C3 é o pneu menos aderente, mais duro desses todos que foram usados para cada piloto estabelecer seu melhor tempo. Depois vem o C4 e depois vem o C5, que é o pneu mais macio de todos. Mas aí tem um fato relevante. Na corrida, que é no próximo fim de semana, só vão estar disponíveis o C3, o C2 e o C1, que não foram lá muito usados. C4 e C5, esquece. É claro que é bom para o resto da temporada, para os pilotos, para os engenheiros tomarem um pouco mais de familiaridade com o pneu que vão poder usar em outras pistas. Mônaco, por exemplo. Mas, para esse próximo fim de semana, o que interessa é o C3. Mas vamos voltar. Outras coisas que interferem também. Quem fez tempo no segundo dia pegou uma pista em condição menos emborrachada e o carro menos acertado, menos desenvolvido, do que quem fez tempo no terceiro dia. Quem fez tempo de manhã pegou uma condição climática pior do que quem fez tempo na parte da tarde. E se a gente for esmiuçar por aí, restam muitos parâmetros muito legais para a gente ver. Olha, melhor tempo, sem dúvida, Sérgio Pérez, 1,30, 305, na última sessão do terceiro dia. Quer dizer, pegou a pista em seu melhor estado e aí foi lá, virou 1,30, 305. Mais de 3,10 a frente do segundo mais rápido, que foi o Hamilton, que também fez seu melhor tempo na mesma hora, mas usando um pneu mais macio, o C5. Então, se se aplicar um fator de correção, essa vantagem de 359 milésimos do Pérez é até maior, porque o pneu que ele usou é um pneu menos aderente, que tem menos performance do que o pneu que o Hamilton usou. A mesma coisa se aplica em relação ao Bottas. O Bottas ficou com o quarto tempo, com o terceiro tempo, desculpe, mais rápido do que o Leclerc. Mas, olha, ele usou o pneu C5, o Leclerc usou o C4, assim como o Sainz. O tempo do Sainz foi um pouco inferior ao tempo do Leclerc. Mas, se você prestar atenção, o do Leclerc, aplicando-se a correção de tecido feito de manhã, vale bem mais do que esses 12 milésimos de diferença. Tem muita coisa muito interessante. O Tsunoda ficou com o terceiro tempo, também feito na melhor hora, no melhor dia, mas usando o pneu C4. Então, vendo mais ou menos a diferença entre o pneu C4 e o C5, ele está próximo do tempo do Hamilton, ele está, eventualmente, pari-passo ou até à frente do tempo do Bottas, que foi o terceiro, com o pneu C5. A mesma coisa vai se aplicar ao Magnussen. Reparem que esses aqui foram todos terceiro dia à tarde. O único que fez seu melhor tempo no terceiro dia da manhã, até esse sétimo lugar, foi o Leclerc, que fez o tempo dele de manhã. A mesma coisa se aplica ao Russell. Então, por isso, eu coloquei aqui, depois do total de voltas, que também é um dado muito interessante, eu coloquei aqui a melhor posição que cada um teve na sessão que fez o seu melhor tempo. Então, vejam bem, o Russell terminou com o oitavo tempo, mas ele foi o segundo na manhã do terceiro dia. E o Leclerc, que terminou com o quarto tempo, foi o primeiro na sessão da manhã, desculpem, esse tarde aqui está errado, o que vale é a sessão da manhã. Ele foi o primeiro no terceiro dia de manhã. Aqui foi um erro meu, erro de digitação, depois eu vou corrigir, não considerem. E todas essas coisas são muito importantes. O Alonso, que até saiu reclamando um pouco da ausência do Stroll, o que ele tem uma certa razão, acabou com o nono tempo, mas ele foi o segundo no primeiro dia de tarde. Foi a primeira vez que ele pegou o carro. Mas aí é tal história, ele estava usando o pneu C4, foi um dos primeiros a sair dos pneus C3, mas foi, de qualquer maneira, um resultado relevante. Depois, ele não chegou lá em cima de novo. Agora, dominador, dominador foi o Verstappen, que ele foi primeiro em duas sessões, no primeiro dia, de manhã e de tarde. Tudo isso mostra as diferenças, sem contar o volume de combustível, que é outro ponto que eu falo depois. Mas isso tudo mostra as diferenças, os parâmetros aí, como resultados gerais podem iludir no que é um resultado de pré-temporada. Olha aqui o Ocon. O Ocon, que foi o vigésimo, ele foi sexto no segundo dia de manhã. Não está tão mal. O Albon, que terminou em 18º, foi o terceiro no primeiro dia. Está certo. No primeiro dia, todos os carros ainda estão muito cruz, ainda vão evoluir muito, e os carros da Williams não evoluíram tanto. O carro é melhorzinho? É. Vai deixar de ser último? Não sei. Muito indica que não, que essa recuperação não depende só do que o carro evoluiu, depende também do que quantos outros carros evoluíram. Então, se eu melhoro o X, mas todos os outros melhoram o X, eu vou ficar onde estava antes, mantendo talvez a mesma posição em relação a quem estava na minha frente, em relação a quem estava atrás de mim. Mas não vou subir na hierarquia. Então, é esse o caso de uma pré-temporada. Então, se a gente for ver essa primeira lista dos tempos, primeiro, segundo, terceiro, melhor tempo, pode ser bastante ilusório. Eu deixo essa lista com vocês, para vocês darem uma olhada, tirarem as suas próprias conclusões, e eu volto na segunda-feira, às oito da noite, junto com o Cássio Pulit, a nossa live tradicional das segundas-feiras, e aí a gente vai ter muito mais detalhes para falar melhor sobre essa pré-temporada. A gente se vê lá. Abraço, pessoal. Bom fim de semana para todos vocês. E estudem bem esses detalhes. Não esqueçam, também tem uma variável, que essa é absolutamente impossível de se compensar, que é a carga de combustível que cada carro carrega. Isso não tem jeito. E lembrem bem, em média, 10 quilos a mais de combustível significa um acréscimo de tempo de 3 a 4 décimos. Tem gente que saiu com 40 quilos, tem gente que saiu com 60 quilos, tem gente que saiu com 15 ou 12 quilos. Quem tinha que carga? Isso a gente nunca vai saber. Música 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 Música